Fiquei órgão sem família Mas não eram soldados Até que um dia foram mortos Conte os meus olhos Já na luz eu lembro a liberdade Parece nada de morte Foi destruição Eu fiquei órgão com a solidão Mas foram mortos E terem soldados Bombas caem Queimando a rua Onde eu nasci Destruindo Toda a casa Onde minha mãe Morreu Mito de terror Assustão minha É terra Está no mundo além de liberdade Para quê? Nada de morte Só destruição Eu fiquei órgão com a solidão Pai, quando eu morro Tem que ir em soldados Queimando a rua Onde eu nasci Cafando Onde eu nasci Gritos de terror Assustam minha Vem terra Calamudo livre, liberdade, saraquê Nada de morte, ou destruição Eu fiquei órfão, com a solidão Pagou não mortos, sem queiração da água Vem terra Vem terra Vem terra Música Eles vêm com a falta lutado Mais difícil vai ser derrubado Somos todos como ratos Deixa aqui, vamos vingar Cada vez, força 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 Ponte até, briga até, gajuta Nesse terrâneo, pode cruzar Com o meta, duplica na frente Eu mudou, toda olhada Cada vez, força 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 Cada vez Hoje, até, liga até que ajudaram Nesse terrâneo, pode cruzar Com o merda, duplica na frente Eu mudou, toda olhada Cada vez, força Cada vez, força Cada vez, força Oh, cada vez Cada vez, força Cada vez Música Eles vêm com a falta lutada Mais difícil Mais difícil Vai ser derrubado Somos todos como ratos Deixa aqui, vamos vingar Cada vez, força 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 Música 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 A fome e a miséria, o medo duca Conto na ameaça do destino lhe feia Quem são esses que julgam os planos da verdade? Que sacam por todos os lados, vigilando a liberdade Reis e chefes de nação, eles têm o poder na tua mão A fome e a miséria, o medo duca Mundo na ameaça do destino lhe feia A fome e a miséria, o medo duca Mundo na ameaça do destino lhe feia Quem são esses que julgam os planos da verdade? Foram os dessa moral O que faltam são heróis O que faltam são criadores Pra punir esses ladrões Pra punir esses ladrões A fome e a miséria, o medo duca Mundo na ameaça do destino lhe feia A fome e a miséria, o medo duca Mundo na ameaça do destino lhe feia Mundo na ameaça do destino lhe feia Mundo na ameaça do destino lhe feia A fome, a miséria, o medo vulgar O mundo na ameaça do destino nos verá A fome, a miséria, o medo vulgar O mundo na ameaça do serra A fome, a miséria, o medo vulgar A fome, a miséria, o medo vulgar O mundo na ameaça do serra A fome, a miséria, o medo vulgar O mundo na ameaça do serra O mundo na ameaça do serra E não ficamos de graça O mundo na ameaça do serra 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 Eu quero ser como você 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 Essa revolta que está no ar Eu quero ser como você 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 Eu quero ser... 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 Eu... Eu quero ser... Eu... 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 Eu...